Galera, hoje é o aniversário da minha afiliada, a Letícia, a Lelê. Quem me acompanha já viu o Lelê aqui no meu canal, ela tem canal também, tá? Vou deixar na descrição pra vocês, ela faz 13 aninhos. E eu pensei em fazer um bolo pra ela, um bolo vulcão, e eu vou colocar a imagem dela no bolo, e do cantor preferido dela, que é esse aqui, Shawn Mendes, acho que é Shawn Mendes, é assim que fala, tá gente? Não tenho certeza, não, mas acho que é Shawn Mendes, esse aqui é o cantor dela, tá vendo? Aí eu fiz essa imagem aqui, mandei imprimir, e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Galera, eu cortei a imagem, tá vendo? Colei aqui no EVA. Eu não cortei bem rente, porque eu queria mostrar a escada, tá? Eu peguei a imagem que ele tá numa escada e ela também, então eu queria mostrar como se eles estivessem um perto do outro e ele olhando pra ela. Ó, com uma cola quente e uma cola instantânea, se não colocar assim, ó, tá vendo? Aqui atrás, um palitinho de churrasco, umas imagens, tá? Pra poder colocar no bolo. Essas figuras foram impressas em papel normal, em sulfite normal, tá? Impressora normal. Mas o ideal é usar aquele papel fotográfico, que fica melhor e protege mais. Ele conserva mais, tá? A figura não tem o perigo de manchar. Quando eu imprimo, assim, um papel sulfite normal, o que eu faço, o que eu costumo fazer, é colocar um contacto transparente aqui em cima, tá? Pra proteger e não ter perigo de manchar se molhar, tá bom? Hoje eu não vou colocar, eu vou ter que me arriscar, porque eu não tenho o contacto transparente. Mas o ideal é colocar. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.